E aí DJ Kelvin, o moleque do Mandelão Vambora Pega a porcelana, uma royal santo Hoje eu tô de volta, eu não paro mais Ela prefere seu copo, um local muito louco Já me satisfaz Ela jogando pra mim Sei que tô além de mim Pega a porcelana, uma royal santo Hoje eu tô de volta, eu não paro mais Ela prefere seu copo, um local muito louco Já me satisfaz Ela jogando pra mim Sei que tô além de mim Para o tempo, apitado, beijo Nessas curvas, hoje eu me perco Eu nem sei se isso eu mereço No seu jogo, eu que pago o preço Ela deitada na cama, faz pospira E o calor aumenta mais Perdendo a minha asa, fica tranquila Só que na minha gaveta tem mais Corpo atrito, louco extinto Air powerful não ajuda Assumisso, eu me sinto Por baixo dessa sua bunda Corpo atrito, louco extinto Air powerful não ajuda Assumisso, eu me sinto Por baixo dessa sua bunda Pega a porcelana, uma royal santo Hoje eu tô de volta, eu não paro mais Ela prefere seu copo, um local muito louco Já me satisfaz Ela jogando pra mim Sei que tô além de mim Pega a porcelana, uma royal santo Hoje eu tô de volta, eu não paro mais Ela prefere seu copo, um local muito louco Já me satisfaz Ela jogando pra mim Sei que tô além de mim Não sei o que eu fiz pra tá aqui Ela tá no mundo na minha cama Por mim hoje não tinha fim Valor dá mais gana De perder sem parar Dando tapa nas duas bandas Rebola pra tiçar Ela louca, morde, me arranha Sobe e desce e não para Sobe e desce, sua safada Pega a porcelana, uma royal santo Hoje eu tô de volta, eu não paro mais Ela prefere seu copo, um local muito louco Já me satisfaz Ela jogando pra mim Sei que tô além de mim Pega a porcelana, uma royal santo Hoje eu tô de volta, eu não paro mais Ela prefere seu copo, um local muito louco Já me satisfaz Hummm Ela jogando pra mim Hummm Sei que tô além de mim E aí DJ Kelvin Era o moleque do Mandelão Tchau 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 Tchau